É um movimento realizado em todo o país pelas polícias militares em homenagem ao dia do policial, que é amanhã. Isso é também para chamar atenção do quanto a Força Policial, a Brigada Militar, o Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, as instituições de segurança. Somos apenas 25 mil homens e mulheres que trabalham no aparato de segurança do Estado e nós conseguimos minimamente levar a segurança para 11 bilhões de gaúchos. E chamar atenção também para esta realidade, mas mais do que chamar atenção, nós precisamos enfrentar o crime e a violência de forma determinada, vigorosa, enérgica, forte, para levar paz aos dares e aos cidadãos do Rio Grande do Sul. E Tiradentes e o movimento de independência do Brasil e Minas Gerais, naquele momento, escolheu como lema liberdade ainda que tardia. Pois bem, vamos buscar no exemplo de Tiradentes para refletir sobre este momento que vivemos em nosso país e em nosso Estado. Liberdade ainda que tardia, mas não é mais a liberdade que significa a independência de uma potência de um país invasor, é mais do que isto. Se trata sim de buscar qualidade de vida. Se trata sim de buscar segurança. Se trata sim de buscar para o povo brasileiro, para o povo gaúcho, as condições ideais para que possam sair pelas ruas das nossas cidades de dia e de noite. Todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano, sem ter o medo, sem ter o constrangimento de muitas vezes, ao caminhar de tarde ou de noite, por qualquer rua do nosso país, ser atacado, agredido, violentado e muitas vezes assassinado. Liberdade sim, liberdade dos criminosos, liberdade dos delinquentes, liberdade daqueles que afrontam a lei, liberdade daqueles que, à margem da sociedade, a violentam, a constrangem, dificultam a vida dos nossos cidadãos de bem, que pagam seus impostos, que trabalham, que dão de si o melhor das suas energias, para que possamos construir um Brasil mais digno, mais justo, mais próspero e mais feliz. Nós definimos que no dia em que nós comemoramos, no dia do policial, dia 21 de abril, dia do mártir Tiradentes, nosso patrono, as polícias militares, com o intuito de colaborar com a nação brasileira, nós iremos homenagear a comunidade, trabalhando, trabalhando ainda mais do que nós fizemos no cotidiano, no dia a dia. As polícias militares, nos últimos anos, têm tido dificuldades, elas têm encolhido em sua estrutura logística, tecnológica e potencial humano, mas nem por isso nós estamos parados. E nesse momento agora, em que o país atravessa uma grave crise moral, ética, as polícias militares deram a sua contribuição. Simbolicamente, nós estamos trabalhando, a partir das 14 horas de hoje, até as 10 horas do dia 22, são 44 horas de operação em todo o Brasil, para demonstrar o nosso alto grau de patriotismo, desprendimento e espírito público. E atuaremos, inclusive no Distrito Federal, na corporação, neste momento agora, em todas as comunidades regionais, está sendo lançada essa operação. O foco é o que? O foco é o latrocínio, é o homicídio, é o roubo a veículo, o roubo a pedestre, o roubo de transporte público, isso é. Aqueles delitos que a Brigada já vem combatendo com muito vigor, em especial nesse ano, nós temos conseguido alguns desses indicadores até diminuir, em especial com a nossa operação Avante. Então, essa operação, ela continua dentro da lógica da Avante, que já estamos desenvolvendo desde o ano passado e esse ano retomamos agora em março, mas, reitero, ela simboliza a unidade das polícias militares em apoio à comunidade e às pessoas de bem. Legenda Adriana Zanotto